E aí pessoal, Denise e Samo do Sítio Pitai Bahia. Hoje eu vim falar aqui dessas duas variedades e mais uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, né? Tem muita gente que tá iniciando, não conhece, né? Pensa que é uma pitai amarela com espinho, pitai amarela sem espinho, né? Amarela, só eu aqui, eu tenho quatro variedades, né? Tenho a paloura, amarela colombiana, tenho uma que chamam de amazonas, né? E a outra, a amarela peruana, que tem um outro nome aí, não me lembro bem, mas tem um nome de origem dela, né? Todas são diferentes, embora parecidas, né? Parecidas que eu falo é o sabor, né? A textura da polpa, o sabor, o brix, são muito semelhantes, né? Questão de brix, eu medi aqui, deu 21, todas as duas. Isso daí pode variar pra cima, eu já medi, já teve algumas que eu tirei mais maduras, né? Deu 24, outras deram menor, quando eu tirei meio verde, deu 19, 20, né? Essa daqui deu 21, embora eu tenha colhido ela, colhi sexta passada, tava bem verde aqui, ela já amarelou. O outro lado tá mais amarelo, ó, né? Uma diferença entre essas duas variedades, deixa eu mostrar aqui, é aqui, ó. Se você observar bem, ela tem uma casca aqui mais uriçada, né? Mais elevado, enquanto a paloura, ela é mais suave, né? O desenvolvimento dela aqui foi, foram bons, né? Ela sofre um pouquinho na época, quando entra o verãozão, ela sofre um pouco, mas depois estabiliza, só a questão do fruto, que ainda não ficou a desejar, né? Da forma que eu quero. A casca também, uma tem a casca mais grossa, ela se embora deu menor, a casca é mais grossa, né? Ela tem mais casca e essa tem menos casca, então tem mais polpa. Vou provar aqui, pra deixar com vocês com vontade, né? De sempre. É uma que eu acho das melhores, tá, pessoal? Melhores, isso é a minha opinião. Duas muito boas elas. Uma curiosidade, que eu queria trazer já nesse vídeo, e quem tiver essa experiência aí também, ela tá. Tem goldens, né? Goldens Highlands, que eu deixo. Deixei lá, não sei se eu deixei passar do ponto, ou se eu tirei antecipado, devido minhas temperaturas agora no inverno meu. Baixaram, né? A noite chega a 20 graus, 17 graus, depende, né? Os dias mais agradáveis e noites mais frias, do normal. Essa daqui já tá mais de 45 dias. As outras, todas que estavam com ela, ficaram amarelas, e essa só ficou amarela aqui um pouquinho. Eu vou cortar, pra ver como é que tá. Não sei se eu já deixei passar do ponto, né? O que aconteceu com essa daqui. Mas eu vou cortar, porque a curiosidade aqui tá grande, tá, pessoal? Não sei se passou do ponto e ficou ruim. Ela tá com a polpa bem firme, né? Como se estivesse madura. Mas eu não sei se tá doce, igual quando ela atinge o ponto de maturação certo. Vou provar aqui um pedaço menor. Que nem eu falei, existe várias variedades de amarela, né? Essa daqui é uma goldens highlands. Também casca amarela, o padrão dela é amarelo. Mas, como eu disse, é uma curiosidade, ela no meu tempo aqui, ela não ficou amarela, né? Ficou verde. Então colhi, pensando que já tô quase perdendo já. E por incrível que pareça, tá uma pitai muito boa, tá, pessoal? Eu pensei que ia tá ruim. Vou deixar vocês verem aqui. Não tá ácida, né? Tá boa. Não tá bem doce, mas tá boa. Eu acho que eu deixei passar do ponto. Segundo informações, a pitai quando passa do ponto e não racha, né? Ela começa a perder bruxo. Ela tá boa, mas não tá tão doce. Mas tá um sabor legal. Viu? Quem já passou por isso aí, comenta aí, né? Deixe suas perguntas, suas dúvidas. Que a gente vai tentando responder, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Abraço. E até o próximo vídeo, pessoal.